A Cuca descobriu onde foi parar o seu livro de feitiços. E parece que o livro não vai ficar muito tempo na mão dos caipiras, não. O barão agora está atacando de cientista russo. Chegou gente nova no arraial. Xing Lin, assistente do delegado. E bem na hora, porque é noite de lua cheia. E o delegado, o tio Barnabé e o Pedrinho vão caçar o lobisomem. A última vez que eu vi o danado foi por aqui. Xing Lin, você já enfrentou o lobisomem antes? Lobisomem não, mas eu e o delegado já encaramos vários inimigos terríveis. Né, delegado? Delegado? Subiu. Diacho. É ele. É o lobisomem. Agora é a minha hora. Lobisomem, o crepúsculo do lobo não fez nem cosquinha. Ai, ai, ai. Foge, foge vocês que... Que Xing Lin que segura a fera. Mas Xing, a gente não pode deixar você. Vai, vai, vai. Aham, as marcas de roda que saíram do laboratório nos levaram à invenção e ao inventor. Essa invenção do sabúrbolo era tudo o que a gente precisava. Com elas vamos poder controlar seres invisíveis. Criaturas fantásticas. Elas vão poder render milhões. Mas como é que a gente faz para roubar esse tal periscópio do invisível? Minervinha, você ainda tem muito o que aprender comigo. Será que a jaca matou o milho? Eu não estou preocupado nem com o milho nem com a jaca. A não ser que você tenha desenvolvido aí uns sentimentos pelo sabúrbolo. Por favor, chefe. Ela joga realmente, hein? Eu só quero saber do periscópio. Será que ele enxerga mesmo invisível? Logo veremos. Vamos levá-lo para casa e lá vamos estudar essa belezura com calma. Uma emoção escolástica você estar aqui comigo, Nova Maria, há tanto tempo. Ai, que saudade, Lolo. É. Desde que o papai colocou você para correr... Pelo amor de Deus, não me fale. Não me fale no teu pai, não me fale. Meu Deus do céu, seu pai, eu lembro logo daquele dia que ele saiu louco atrás de mim com aquela peixeira na mão, né? Ah, não leva ele a mal. Não? Ele só ficou chateado porque descobriu que você não tinha onde cair morto. Pois então. Se eu não tinha onde cair morto, não era justo ele me matar. Não esquece isso, Lolo, é passado. Eu não sei. Para mim tanto faz se você tem ou não tem dinheiro. É? Você é um poeta, Lolo. Não foi por isso que eu me apaixonei por você. Obrigado. É. Olha, eu estou com tanta saudade de ouvir as suas poesias. Ô, meu Deus. Como era mesmo aquela que você fez especialmente para mim? Para você? É. Ah, aquela... Eu amo... Não. Ah, por favor, você sente aqui. Você lembra alguma coisinha dela? Um pouco. Um pouquinho. Então, vamos lá, por favor. O amor é um fogareiro... Que arde sem se ver. Isso. É uma dor venenosa... Que desatina... Sem doer. Isso. É um descontentamento... Descontente. Isso. O que mais? É uma dor desbaratinada... Sem doer. Ai, que romântico. Olha, de agora em diante, nada vai separar, gente. Nada, nada vai, né? Nada. Ah, olha, olha. A dona Camela não está aqui, né? Ah, ô meu Deus. A dona Camela não está aqui, então não vai ter ninguém para registrar você aqui. Vamos embora. Ah, tolinho, tolinho. Você esqueceu que o papai é dono de uma rede de hotéis? Eu sei muito bem como isso funciona. Pode deixar que eu mesma faça o meu registro. Depois eu me entendo com essa... Dona Carmela, né? É. É a dona... Caí. Oh, que bom que vocês chegaram, meninas. Hoje teremos um jantarzinho especial preparado pela Anastácia Prachuca. Hum, tia Anastácia está toda boba com essa sobrinha neta. Pedrinho, em vez de jantar com a gente? Ah, Pedrinho está com Barnabé. Os dois devem estar pescando por aí. Emília, você pode chamar o visconde para jantar conosco, por gentileza? Ai, desculpe, dona Benta, mas não posso de jeitíssimo maneira. Por mim, aquele sabugo metido a cientista pode morrer de fome e de sede que eu nem ligo. Ai, já está na hora de vocês fazerem as pazes. Vocês são quase irmãos. Não tem sentido vocês ficarem brigando desse jeito. E se eu der a minha caixinha de música que você adora? Faz as pazes com ele? Hum, uma simples caixinha de música? Ai, é muito pouco para eu ter que aturar aquele metido do sabugosa. Mas está bom. Como eu não sou nem um pouco interesseira mesmo, eu faço. Então vamos lá, velho. Não demore, meninas. Ele vai se juntar. Olha, olha. Meu Jesus Cristi, como é que eu faço para desgalinhar o Zé, olha. Olha, Zé. Espera um pouquinho, Zé. Deve ser isso aqui, olha. Vai. Vai. Pelo desespero do mal e pela magia soberana. Vai. Pai, refaça esse animal na sua forma humana. Oi, 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 oi. Esse livro só pode ser obra do Cadê Rodolfo. Oi, 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 oi. Vai ver quem escreveu ele foi tal do Machado de Assis. Bem que o conselheiro tinha razão, ele é um bruxo. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Eu não quero mais aprender a ler, não. Pai, fica com o livro pra você. Pai, obrigada pelo entendimento. Vai oferecer eu aceito. Agora que eu não preciso mais usar esse espaço ridículo. Chuca, Chuca, minha filha, cadê você? Ah, titia, eu estava passeando e acabei me perdendo. A dona Bento está chamando, sabe? Eu fiz um jantarzinho, olha, de estalar os bens pra homenagear você, fia. Vamos fazer uma coisa, tia? Vai indo na frente que eu vou logo, logo atrás. Nada disso. Você é a razão do jantar, fia. Vamos, senão a dona Benta vai achar que é desfeita. Zé? Oi. Que alegria boa ver você aí praticando a leitura, fia. Tia Anastasia, o senhor não vai acreditar. Mas esse livro aqui é mágico. A dona Benta sempre diz que os livros são pura magia. É, continua assim, fia. Continua assim. Vamos, fia. Visconde? Ai, não adianta tentar quebrar a porta, fia. Já era pra ele ter atendido. Será que aconteceu alguma coisa com o Visconde? Será que aquele maldito periquitoscópio caiu na cabeça dele? Mão que eu me importe com aquele sabugo mal morado. Mas é que a gente devia fazer alguma coisa, já que o Pedrinho gosta tanto dele, né? Ah, só o Pedrinho. Só o Pedrinho, sim. Fora o Pedrinho. Escondão! Escondão! Ô, Incheca, eu não quero dormir aqui na companhia desse livro das má qualidades. Nem eu, ué. Nem eu. A morte que você vai levar esse livro lá e vai devolver pro laboratório do Visconde. Ô, louco. Eu não toco mais isso. Vai que essa coisa ruim aí resolve de transformar a gente de novo. Olha, ué. Ó, não tem jeito não. A morte que ou você dorme com ele aqui ou você leva ele lá, ué. Pelo amor de Deus, Jeca. Ué, eu não vou levar esse maldito sozinho. Ué, ué, ué. Jeca, vamos aí, ué. Leva ele daqui. Vamos? Ué. Mas se esse livro não quiser ir, ué. Vamos. Peguei. Agora, leva você. Ué. Não, leva você. É melhor você que é mais forte. Não, não faz o seguinte. Leva você. Estamos só esperando as meninas. Foram buscar o Visconde e já estão voltando. Aquelas remelentas de uma figa. O que foi, Chuca? Eu disse como está cheirosa a comida. Ah, Anastácia é uma cozinheira de mão cheia. Devia publicar as receitas dela num livro. Exagero, dona Penta. Por falar em livro, a senhora sabia que o Zé Cabreiro não sabe ler? Não. Não. Como é que eu não me dei conta disso antes? Preciso ensinar o Zé a ler imediatamente. Ele já tem um professor. É. O conselheiro está ensinando ele a ler. O conselheiro? É. E o Zé está estudando que dá gosto. Agora mesmo está lá no celeiro, mas o Jeca, estudando um livro que ele disse que é mágico. Mágico? Mágico, muito mágico. O maior e mais poderoso livro de todos os tempos. Eu quero dizer, todos os livros têm a sua poção de magia, não é verdade, dona Venta? É sim, minha filha. E fico muito feliz em ver que você também aprecia a boa leitura. Até que enfim chegamos nesse arraial. Então, está pronta para tirar a barriga da miséria, minha cara? Ai, a barriga, os pés, as mãos, tudinho, chefe. Eu vou ficar bilionário. O mundo inteiro vai querer ver as maravilhas invisíveis da natureza. Poderíamos cobrar ingressos em euros. Eu... Poderíamos... Eu detesto interromper o chefe, mas acho que ganhamos um admirador secreto. O quê? Olha, olha. Ah, não é possível. Chito, agora resolveu pegar no meu pé? O que foi, Tio Bernabé? O que foi o quê? Eu não disse nada? Não disse, mas bateu no meu ombro. Eu? Bati, não. Ah, não? Se não foi você, então... O quê? O quê? Você está vendo o que eu estou vendo? Se estou. Aquela foia está querendo que a gente siga ela. Esconde! O que é que ele caiu duro? Esconde! Acorda! Esconde! Tio Bernabé, será que o Visconde... Bateu as botas? Não, filho. O Visconde não é de bater a cachulheta assim. Fazer que foi um desmaio. Ainda bem que o Visconde é consertável. Mas o que deu para ele ficar assim estatelado? Para mim, aquela jaca caiu na cabeça do pobre. Se bem que ela está verde para cair da árvore. Então, como é que ele caiu? É que é esquisito, é. Porque nem ventar ventou muito. Eu acho que tem alguém ou alguma coisa querendo dizer que a jaca não caiu sozinha, tio. Ela vai ver a miragem e derrubar a jaca na cabeça da gente que nem fez com o Visconde. Duvido. Se ela quisesse acertar a gente, já tinha acertado. Ela está mostrando que alguém jogou a jaca de propósito na cabeça do Visconde. Mas quem ia fazer uma mardade dessa, filho? Rubisome! Corre! Rubisome está vindo aí? Esse! É o meu amigo Visconde. Ele está desmaiado. Então, então... Kinglinger, ajuda a tirar ele daqui. Vamos, vamos, vamos logo, senão... Oi, camarão! Gusto! O que é isso, homem? Prazer! Prazer! Eu, doutor professor Boris Boris Lovski, da Organização Mundial em Alimentos e Vividas... É, muito prazer, né? Coralel Teutônio Alves de Moura. Por acaso, se aliviante, não, né? Eu receio que não. Porque cheguei a pouco de Sborna, minha terra natal, ao leste de Europa, ex-União Soviética. Já ouviu falar? Não, pois é, desculpa, mas nunca ouviu falar. O que, aliás, me causa até uma certa estranheza, né? Porque a minha família, né? A minha família já percorreu todos os quatro cantos do mundo. Foi ali pra valer, minha família... Olha, senhor, mesmo numa época, numa época que não havia avião, não tinha navio, nem cavalo... Ui! Desculpa aí. Meu país novinho, não é como família de coronel... Antiga, influente... Alves de Moura conhecido mundo todo, Alves que... Obrigado, finalmente... Finalmente, a porta aqui nesse arraiário, uma pessoa com o mínimo de conhecimento, né? Mas eu sou que vai fazer exatamente o que aqui. Eu vim fazer teste com comida brasileira, mas, infelizmente, volta pra Europa com más notícias, porque contaminação muito alastrada, alimentos muito contaminados, principalmente nas fazendas. Espera aí, doutor, por favor, será que a minha fazendola lá está contaminada também? Muito provável, é, muito provável que contaminação alastra como pragas. Meu Deus! Mas, eu, amigo de infância, de coronel, se o camarada quiser, eu tiro amostras de produtos de sua fazenda e faço testes. Lógico que eu quero, né, senhor? Se a minha fazenda estiver contaminada, eu tenho que tomar as minhas providências, né? Então, o senhor vem comigo? É perto, é perto. Vem comigo, Antônio, João, comigo. Vamos lá, camarada. É logo ali, ó. Acho da hora que eu resolvi de aprender a ler com esse livro dos infernos. Esse desgrama deve de ter pacto com o cão, sou. Boca de siri e bocudo. Se esse livro, ouve-se assim para o pé e tudo, é capaz de querer nos vingar de nós. Carcule. Carculei. Me desculpe, doutor livro. Carculei. Me passou. Ai, eu juro. Me juro. Isso não é hora de deitar a prante cocodilho, não. Me passou. Me passou. Nós temos que devolver esse escrito do chifu. Vamos lá para a torre do viscote. Vamos. E é pra já. Vamos. Ai, eu não quero dormir no celeiro, mas é esse livro, não. Ai, eu vou tratar de esconder esse livro. No galinheiro, ai, ai, no galinheiro, ai, no galinheiro das galinhas. Ai, pelo amor de Deus. Ai. Como é que eu nunca tinha reparado que o Zé Cabreiro não sabia ler as tácias? Essa ninguém tinha me contado. Ai, ninguém sabia, dona Berta. Mas o que deve ter de gente aí na mesma situação do Zé. É verdade. Essas fazendas devem estar coalhadas de gente que nunca leu nem escreveu na vida. Uma pena. A leitura abre tantos horizontes, faz as pessoas conhecerem mundos diferentes. Mas o Zé ainda pode pegar um livro ou outro na sua biblioteca, não é mesmo? Mas e os outros? Tirando o sítio, acho que nenhum outro lugar tem livro aqui nas Redondezas. Eu tinha um... bem grande. Ah, é? E o que aconteceu com ele? Me roubaram. Quer dizer, eu dei. Que grande gesto. A gente tem que compartilhar os livros. Vou levar esse assunto para o padre. Está mais do que na hora do Arraial ter uma biblioteca. É verdade. Mas está mais do que na hora da Narizinha e da Emília aparecer com o Visconde, né? Isso sim. Se depender do Visconde, a comida vai congelar. É, percorremos o sítio inteiro. Leste, oeste, faroeste, nem sinal do sabugo embolorado. Para ele ter se escondido assim, tão bem escondidinho, é porque ele não gosta mais de mim. Mas quer saber? Azar do Visconde. Isso mesmo. E bota azar nisso, Emília. Visconde! Ai, Lolo, que fofo. Eu não sabia desse seu talento. Jantar chique. Massa o molho de embutido. Era o que tinha, sabe? Só tinha esse macarrão com salsicha mesmo, sabe? Vai botando esse rango para dentro aí que eu estou com uma fome de leão. Ai, pode rugir, meu leão. Que eu sei que debaixo dessa juba tem um gatinho sensível. No fundo, no fundo. Você é o romântico incurável, não tô? É verdade. Meu romantismo estava todo no fundo, mas todo no fundo. E precisou enterrar para virar adubo. Ai, que lindo. Tão espirituoso. Por isso que eu vou passar o resto da minha vida do seu lado. O resto da vida? Não é muito tempo o resto da vida? Da minha, sim. Agora da sua, nem tanto, né, Lolo? Não. O papai jurou que ia acabar com a sua raça. É, por isso que eu vim. Para ficar do seu ladinho até o último instante. O último instante? É. Aí. Tá vendo? Se eu não tivesse ido lá bisbilhotar os segredos do Visconde, nada disso teria acontecido. Emília, você não tem culpa. Aliás, eu acho que ninguém tem culpa. Até que prove o contrário. Para mim, a culpada é a jaca que caiu na cabeça dele. Caiu nada, tio Barnabé. Foi caída. Tenho certeza de que aquela criatura invisível estava querendo dizer que alguém jogou a jaca na cabeça dele. Criatura invisível? Será que foi essa criatura que atacou o Visconde? Não, de jeito nenhum. Essa coisa invisível até mostrou para a gente que a jaca não caiu por acaso. Se não foi por acaso, foi de propósito. E se foi de propósito, é caso de polícia? É caso de polícia sim, Xingling. E você tem que contar essa história toda para o delegado. Ah, mas isso se o delegado estiver lá. Ele sumiu. Será que o lupisono papou ele? Não, mas se papou... Xingling faz disso, papá. Ora, pílulas, quem que aqui quer saber de criatura invisível, lobisomem, delegado, chinês do Kung Fu? Eu quero saber do meu Visconde. Doutora Benta, eu sou uma boneca com cabeça, perna, braço, nariz e Visconde. Sem ele, eu me sinto quase uma aleijada. Não é tão simples, Emília. Que médico iria cuidar de um sabuco de milho? Eu sei de um. Temos que mandar um borboletograma urgente para o doutor Caramujo no reino das águas claras. Batata que ele consegue curar o Visconde. Com mil escorpiões, cobras e lagartos. Onde aqueles idiotas meteram o meu livro? Eu não estou me enfiando nessa ideia de ter escondido o livro por causa da galinha, não. É por causa de que ele está se enfiando, homem. Vai que o mardito assombou as pobrezinhas das carijosinhas. Vai desde quando vai assombrar as galinhas? E as galinhas sabem ler, homem? Ah, é. Não sabe. Me passou. Oi, GK, será que deu jeito aqui de ter escondido o livro? Oi, você porque eu me perdo de medo só de pensar em permanecer nesse sítio com esse livro, homem. Deixa de bestar, Gio. Ou você entra para tratar comigo esses ovos, ou eu falo para a Anastasia, você não quer trabalhar, homem. Não, não, não. Entra. Quem não gosta de trabalhar, sou eu. Você não, oi. É, vamos entrar. Pera, carma, hein. Carma. Oi, oi, oi. Oi, a galinha. Oi. Tá tudo nos conformes, GK? Pai, falei para você, não tem perigo, né? Oi, oi, a minha virgididíssima. Pelo amor de Deus. A galinha. Oi, 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 oi.